Salve! Aqui é o Dock, tudo certo? Sou jogador de Team Fightet, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, galera, vou trazer aí pra vocês Composição usando o Hero Alguement de Blitz Mas dessa vez eu fiz a versão que é pra você fazer nos seus jogos Que ela tá mais forte que a de Melmancia Então confere essa gameplay Antes do vídeo, vou pedir pra você aí Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra fortalecer, beleza? Então é isso, galera, vamos embora pro vídeo Eles não estão preparados para a minha escuridão Salve! Aqui é o Dock, tudo certo? Nossa, a gente tá muito doida, que foi essa? Não, não posso deixar o Jogar, pode dar! Os seres deixam magia em qualquer lugar Eu li o comentário no YouTube, não Só li o comentário da Twitch, capa Acho que a versão de Ezra é melhor com a Kana Mas eu não sei qual é que os status dizem É tipo Você bater TK2, Recarim e Shen Você não precisa de Mordecais E3, é mais fácil de bater Ela me faz tão bem Esse aqui só é bom sem espátula, né? Não tem espátula, é podre Que negócio é esse aqui, velho? Esse aqui é tipo esse daqui Sendo aqui mais divertido Eu tenho um boss com Blitz 2, velho? Eu vou pegar o Dispult Uh 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 Cara, eu não escaldei pra ver se ninguém tinha... Ah Ah, não acredito, velho Ninguém escapa do meu ar É, eu não escaldei pra ver se ninguém tava de... Tava de melzinho, pô Deveria ter escalatado Mas era 6 Blitz, pô Pede que estombas Exploder Que nos espera e nos aproxima Esse cara forçou pra caralho, né? Ele tinha Zingis 2, vai dar aceitável Vamo lá Uh Blitz É... Choque Como que é o nome do argumento do Blitz? Cara, na moral, velho Tipo... O Task Force tinha que funcionar primeiro em português pra mim, velho Toda vez que tem que ficar mudando um pouco Tudo é errado Tu, 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 tu Vou viajar, amor Eu acho que eu pego aí, Oniki ou Garmin O Blitz é melhor... O Blitz é melhor... Algumente o Blitz é melhor que eu dou É mais fácil, né? Atualmente, eu acho Bater o Blitz Bate o Blitz Bate o Blitz e o Zingis Gota... Ahn... Ap e armadura, né? São os 3 Tipo, eu acho que o que faz mais sentido é AP Porque... O que fazia mais sentido era AP Porque daí, tipo assim Por exemplo, se eu faço a Oniki E dropo mais AP Eu tenho a Rabadon e tenho o Espego Crit, tá ligado? Agora aí ia queimar o único item defensivo, né? Magia! Está me chamando! Tipo, acho que eu aceito o Bigger, velho Tá bom aqui Tá com a carinha que esses Zingis vai ficar difícil, hein, mano? Quantos Zingis o cara tem aí? Peraí isso Esse Bigger não vai me dar Win da Flight, né? Tá bom Esse cara tá level 5, perdeu Uh, uh, uh Dragon Puta Ups Ups Segurar a Pop Eu vou segurar a Pop porque... Pode ser que eu bata a Pop, né? Ele tem o mesmo Gold que eu Mas a questão é... Ele vai roletar aqui e ele vai pro 6 Tá ligado? Acho que ele tem que roletar, né? A gente tá level 4 também Preciso de Gold Mais Gold Mais Gold A capa é bom, o Glove é podre Só preciso me dar uma espátula pra comprar na minha loja Nossa, eu não sei se eu devia ter upado isso, velho Um milhão de reais E agora, chat? E agora? Vão até achar que é mágica Acho que eu continuo roletrando 5, velho Gente, eu não vou ter... Eu não vou ter... Onde... Eu não vou ter o que fazer, eu acho Só com Blitz E aí? Me roletaria pro Ziggs aqui Depois de bater Blitz 3 Praticamente natural E tendo um cara de... Melzinho também Ah, ele deu 6, hein? Ele deu 6... Ele deu 5, ó Acho que eu vou roletar, hein? Mentoria é bom Não deve ser ruim, não A beleza até nos momentos não se gera Eu preciso de uma guarda custo 2 Será que eu seguro as áreas? É... É... Não dá pra segurar a área agora, né? Vamo lá, vou jogar na calma, eu acho Terei segurar muito pro Veigão Sério? Tu ia pensar em dar leve e jogar Veiga 3 Prefiro ficar pelos Ziggs nos 5 Prefiro ficar pelos Ziggs nos 5 Prefiro ficar pelos Ziggs nos 5 Tô bom Ele tá ali o Veigar Não, não Eu... O Ziggs é... Eu só tô falando do Ziggs, é o contrário Tinha uma guarda custo 2 e eu passei Tava ali pensando no galho e eu esqueci do... Tava ali Se não Tava ali Tava ali No Tava ali Meio Tilinha Ele E aí E aí E aí E essa data aí boa demais se eu não vou mais o tempo Bom, pegaram meu item, que era Gota. Meu segundo item aqui é Belt. E meu terceiro item é AP. E o quarto é Arco, eu acho. Se ele é AP, eu não slamo nada. Arco, eu slamo Estetic. E aqui eu mamo. Chojin, Ziggs, véi. Será? Nossa, pegar uma espada é muito ruim. Se eu trapar outra, a espada acabou meu jogo, pô. O mundo mágico do suprimento. Cara, eu tenho mais área do que Ziggs, pô. Como que pode? Chat, me ajuda. Daqui a pouco eu vou ter mais Vader do que Ziggs, pô. Na moral, eu tô jogando essa versão aqui, né, não? Vai levar CD nunca, não? Fudeu. Não, mano, eu vou matar meu blitz de ascensão. Vai agora, agora, agora! Não sei, eu tô roletando ainda que eu tô indeciso. Cara, eu não tenho um Ziggs, pô. Podia ter só dado nível. Eu peguei um emblema! Ah, mano, eu cliquei achando que... Seis de gold! Eu tô atordoado agora. Galera, eu tô atordoado, véi. Eu cliquei sem querer, pô! Tipo, eu li, eu não li. Eu não li, eu achei que era efeito aleatório. Caralho, mano. Eu perdi seis de gold. Perdi a streak. Perdi a casa. Se eu tivesse em cinco melzinhas, eu ganho um dado nível, né, e pá. Ah, mano. Não morreu com essa incêndio de gold, cara. Ah, velho. Eu não tenho reforger. Sério, véi. E a bala, chat? O mundo mágico do suprimento. E a bala. Custo três, não. Não gosto de pegar no Luna. Copiou o componente. Pode ser. Porra. Cara, eu tenho mais Cassio a pé do que Ziggins, cara. Alguém me ajuda. Cara, tem milho e eu dou cinco. Fica louco, velho, Ziggins. Olha a cobra, é mentira, né? Cara, eu não acho que é esse, véi. Porque... Eu tô com três só. Fui, gênio. Ei, calma. Ele não é escudo, não? 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 Tô sofrendo, tô sofrendo, chat. Cara, eu só peguei... Tipo assim, o outro é quebrado. No Ziggins. Eu só peguei esse daí... Porque o meu Ziggins é carry, né? Meu Blitz. Esse pá não vou pôr não, hein? Nossa, não vou pôr não, véi. Ah, a gente tá sem vanguarda. Verdade. Vamos ver. Vamos ver. Tem que bater tudo, né? Custo dois. Ah, vai tomar no cu, chat. Eu vou usar a Arcana, tá ligado? De Bastion. Cara, eu não sei por que cargas d'água o Ziggins não quis jogar esse jogo, véi. Por que ele fez isso, cara? Literal. Não era difícil bater Ziggins, véi. O outro cara nem tinha Ziggins, pô. Eu tenho mais área do que Ziggins. What the fuck, véi? Mas era Manazani, véi. Caralho, Manazani, é muito sem lógica que eu não tenho Ziggins 3. A gente tá level 5 no round 4 ou 5, pô. O cara tem 8 Ziggins no level 7. Que porra é essa? O cara deu level 7 de Nunu. Esse criminoso do caralho. E ele tem 8 Ziggins no set, pô. Esse jogo é podre, véi. Pera aí. Eu quero Static, né? Perdi a Static. Vai tomar no cu, véi. Tem que baixar pelo Ziggins agora, véi. Ele tem que vir, pô. Vai, Ziggins. Vai, galera. Aquela de Gênio. A de Gênio agora. A de Gênio. Não foi a de Gênio ainda. Mas... Tá quase lá, ó. Faltam duas. Duas refogias e... Um refogia é a melhora. Toma, lixo. Lixo! Vou rodar todos no Nunu agora, podre. Mas na moral, eu não rodo no Nunu dele não, né? Eu tenho que dar nível, pô. Ziggins 4. Depois do nível, ele pega o Recarim e o boneco lá. 1, 2, 3, 4. Era pra ter 5 aqui, mas não veio. Teve banco. Recarim, Briar, Nico. Briar, insana, véi. Ah, mas acho que é Recarim, né? Porque a área tem muito AP aqui. Vai ter muito AP. Mas eu acho que o Manazani era mais cal, véi. Sério mesmo. Porque o Ziggola trabalha muito na Manazani, véi. Ele trabalha muito na Manazani e passava pra área essa Chojin, tá ligado? Tipo... Eu tinha armadura pra fazer item de prontos, que dava pra fazer Krongaja. É que meu Ziggs também tá fedido, né, chat? Esses itens. Tá uma porra. Esse Breno nunca vira Cana Demoral? Ele que mandou refúgio pra mim. Rabadon. A level roua aqui, né? Rabadon. Não. Uma bigorna, né? Barato e tal. Não. Não, não dá pra... É. Obrigado. Beleza e vida. Ah, cara, nem fudendo, véi. Eu tinha um round atrasado essa espátula, pô. Blitz 4, Blitz 4, Blitz 4, Blitz 4, Blitz 4, GG. Ah, mano, isso não doa aí, por favor, véi. É, da Fiora entrou. Opa, Fiora foi embora. Fiora foi amassado, amassado. Quem entra no 8 é o... é o pai. Zerado. As quatro arcana e o Zerif me dá charme bom, tá ligado? E charme bom de Zerif no bagulho barato ainda, que os charms estão pela metade do preço. Ah, mano, esse aí é putaria, pô. Vou tacar seu pé pra pular nos caras, que se foda. A sua pé é assassin. A sua pé é assassin, foda-se. A caliza dele vai tomar. A caliza dele vai tomar da cobra. Ah, mano, ela virou pra pront, pô. Vai tomar no cu, Jogo. Que jogo horrível. Sério, vai, Ziggs, estoura ela. Toma. Apago. Que jogo horrível, véi. Amassei, vamos. A lista é um também, low roller. Só rola mesmo, na minha kiwi. Cadê o maníaco do... do... do Nunu? Tá aqui. Doze de vida. Falta um Nunu pra ele ainda. Eu quero arcanjo, Cássio, outra estética, talvez, não. Elmo. Morelo. Eu tenho uma... eu tenho corta-cura, chat? Seu não. Morelo, Cássio. E aí eu passo pra Ary depois. Agree. Esse é broker. Morelo, Cássio. Cadê meu reflote, chat? Sério, esse bagulho aí foi pau. Nossa, ele bateu no Nunu, velho. Que high roller. Ah, o meu Blitz eu tô aqui. O meu Ziggs. Porque esse aqui vai andar. Mais um, Ziggs. Toma. Hehehe. Quatro de Screek, véi. Ah, roubo com o Charm, né? Niko de volta na pele de Niko. Esse aí fadou, legal. Ah, é level e... Pode ser... Pode ser um Niko, tá ligado? Até eu achar um Zerath. Nossa, eu tirei a Cássio do Bregas, né? Quis proteger ela. Ele bateu o Ziggs no set, pô. Toma, então. Toma. Toma, 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 toma. Vassa, 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 vassa. Vassa. Ele é a pior top 4 ainda. Herói. É level Zerath, né? Isso aqui. Espera aí que isso me dá uma agonia. E esse cara tá em Stringer, ele tá do quê? Deserror. Vamos ver se ela tá preso na mesa. Um braço. Magia faz cócegas. Não, acho que vale a pena pegar isso daí, véi. Frigideira. Nossa, nem fudei, não, véi. Era TG, Ary, tá ligado? Com essa PA, batendo na backline. Eu gastei muito dinheiro pra comprar Charm, véi. É assim, né? Abufar o TK. Tá ligado. 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 ele tem muita vida amassei, mas era arcana 5 tem que ver quanto que não tá o zero, afinal é o buffando também por que que ele tirou o Hakan? botou o Hakan na ponta? ah, o Hakan anda, o cara é gênio é só botar o Ziggs uma pro lado também, pra ele mudar o ângulo nossa, tô muito grande, que isso, amassei ele com um charme em meia sola shapeshifter, cinema, ah, é esse fado aqui pro cara, véi não, vai te tomar no cu, irmão, tu é muito high roller não existe o cara ganhar, o cara ganhar o bagulho farfão aí não o cara ganhou uma espátula fada de grátis, pô tá, eu boto o Ziggs uma pro lado pra ele botar pra cá, né porque aqui ele tá botando aqui eu comprei a Estrela também, que é Broker nossa, a Galicia do cara ficou viva, véi, morreu morrer pra H morrer pra H brother, essa minha compa é muito Broker, tô ganhando num cara que tá de Kalista, Morgana 2 e Milho 2 vai logo, mente bom, conduzir a FI, 3 TG, não tem um holder um item completo vira Radiante estético um pouco tempo pode ser demais pra pensar 68 tá batendo na Morgana, vai demorar mais pra passar ele comprou o Golem Broker, né esse Golem é muito cheatado, véi ó, se pior que ir pra carrocel, ir pra cá não é bom pra mim, é bom pra ele é que ele não tem que irritar mais também, né tem 7 foda cara, eu acho que eu tenho que, eu acho que tem que direcionar o dano, véi a Morgana tocou muito, véi missão mecânica do arco, eu já capa com os líquidos, peraí quantos me, quantos ZRF tem já? aqui eu ganhei, aqui eu ganhei eu acho que eu ganhei eu acho que eu ganhei ele botou 9 fada, não nossa, o lado do Ziggs ficou errado 51, 56% de dano verdadeiro adicional mano, não tá tendo nem fight, pô não tá tendo nem fight, tendo nem fight, tendo nem fight GG, bye é um zingolinha, bate a zanidária que eu bato os custo 1, irmão anota G1, 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 G1 Tchau, tchau.